Eu tenho um pensamento muito parecido com o de Roberto Paulino. A catequese é muito parecida a nossa. O que é que eu tenho colocado para as eleições municipais em trazendo para Guaraguia? Quem for oposição atual prefeito que se apresente. Minha mão já está erguida, eu sou oposição atual prefeito. Se esses que são oposição atual prefeito se apresentando, dizem que é oposição atual prefeito, isso pode se abrir um diálogo para fazermos uma grande frente de oposição. E aí não depende apenas de mim. O que eu tenho defendido muito, e nós não vamos abrir mão disso, é a candidatura própria, seja em Guarabira como em outros municípios. E Guarabira tem uma responsabilidade maior porque sou presidente do partido. Então, lhe digo por toda a concordância, por toda a veemência, sim, nós teremos a candidatura própria do PMDB em Guarabira. É fato. Se porventura os outros partidos que fazem oposição quiserem dialogar conosco, seja em qualquer outro partido, nós podemos sim dialogarmos sobre uma ampla frente de oposição ao atual prefeito Guarabira.